Olá, boa tarde! O Esporte Campeão mostra pra você aquilo de melhor que nós fizemos nos nossos últimos 15 anos. Respeitando, é claro, o decreto municipal e estadual que possibilita o isolamento social e as não atividades esportivas. E no programa de hoje você vai ver um projeto fantástico de judô, o projeto vencedor. Veja! Essa turma é pra lá de especial. Formada por portadores de deficiência intelectual, paralisia, autismo e síndrome de Down, ela faz parte do Judô para Todos, um projeto da APAI que trabalha a inclusão por meio do esporte. A equipe se prepara para participar da Copa Aracaju. Pra eles vai ser uma oportunidade fantástica, porque eles vão ter a oportunidade de se desenvolver, com outras pessoas, com outros judocas, outras crianças. A gente já está há mais de um ano fazendo esse trabalho com eles. E esse é o momento da gente unir a família, unir os alunos e participar desse grande evento que vai ser realizado em Aracaju. E para fazer bonito na Copa, eles passaram por um treinamento. Começando pelo alongamento. Estica pra lá, mexe pra cá, faz borboleta. Pronto! Todos devidamente aquecidos, é hora de praticar. Com paciência e carinho, o professor ensina os movimentos da luta. E de tanto exercitar, alguns já sabem até os golpes que vão usar. Koshiguruma e Sotogale, Koshigale. Outros, porém, sabem o porquê querem viajar. Porque eu sempre derrubo todo mundo. E tem aqueles que estão nervosos pela viagem. Foi a minha primeira vez lá. Eu estou ansioso, quero muito ir. É isso. Mas essa ansiedade não é só dos atletas. Também toma conta dos pais. Eu estou muito ansiosa, ele também está muito ansioso. E assim, ir para Aracaju, isso aí é apenas o começo. Porque para o esporte e para as pessoas aqui do judô, não existem limites. Até porque, dona Mauricéia, os limites são para serem superados. E essa turma já mostrou que a barreira imposta pela vida, os fazem diferentes, mas não incapazes. Felipe Pasconcelos, parabéns pelo trabalho. Viu, conto e sempre com o Esporte Campeão. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O MJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica.